Iniciaremos agora neste vídeo uma série onde vou te responder objetivamente as principais perguntas sobre a correção do FGTS, sobre a revisão do FGTS, sobre a DI5090. Vamos lá? Pau na máquina, se não é inscrito, se inscreva e compartilhe isso aqui com o máximo de pessoas se você puder. E claro, né? Deixe seu joinha aí, não vai te custar nada. Beleza? Pau na máquina, porque aqui é FGTS na veia. Vambora, meus amigos, minhas amigas. O que é a correção do FGTS? A correção do FGTS é bem simples de você entender. O que você está buscando, o que a DI vai te proporcionar o seguinte. A Caixa Econômica vai lá na sua conta de FGTS e pega R$1.000,00 seu. Desses R$1.000,00 ela empresta para o sistema habitacional, para o sistema financeiro. Ela utiliza como capital, como investimento. E recebe juros de correção monetária disso. Quando ela recebe os R$1.000,00 que ela emprestou, ela fez R$3.000,00. Viraram R$3.000,00. Aí o que ela faz? Pega R$2.000,00 para ela e te devolve. Te devolve R$1.000,00. Sim, te devolve zero. R$1.000,00. Mas Giovanni, ela não deveria, pelo menos, corrigir monetariamente de acordo com a inflação? Porque esses R$1.000,00 que ela pegou na minha conta, hoje não vale mais R$1.000,00. Mas para eu ter o mesmo poder aquisitivo daqueles R$1.000,00 que ela pegou aqui no meu FGTS, eu preciso de R$1.150,00. Isso em um ano. Em dois anos, três anos, em 20 anos, eu vou precisar de R$2.100,00. Sim, é isso que a gente está buscando. Fazer com que a Caixa Econômica, que é a Caixa Econômica, devolva o seu dinheiro corrigido monetariamente, para que ele tenha o mesmo poder econômico que ele tinha quando ela emprestou o seu dinheiro, quando ela investiu o seu dinheiro. Entendeu o que é a revisão da FGTS? É isso que está sendo buscado. Muito justo, não é? E óbvio, bem óbvio assim, mas vamos lá. Quem tem direito, gente, se você trabalhou de carteira assinada, se você trabalhou de carteira assinada de 1999 até hoje, você tem direito a entrar com a sua revisão do FGTS. Beleza? Giovanni, ainda posso entrar com a minha revisão do FGTS? Sim, você pode entrar. Primeiro, porque o processo, o julgamento ainda não terminou. Por que você fala que o julgamento ainda não terminou? Porque quando o julgamento terminar, ele vai estabelecer novos parâmetros para aqueles que não entraram com o processo. Ele vai estabelecer parâmetros para quem entrou e parâmetros para quem não entrou. Então, você ainda pode entrar com o processo. Preciso de um advogado ou posso fazer sozinho? Você pode buscar um advogado da sua confiança. Giovanni, mas precisa ser um advogado ultra, mega especializado? Especializado, eu ia falar... É igual o... Tem um personagem que fala assim, né? O seu Crescent, né? Ultra, mega especializado? Não, não. Um advogado, se ele tem óbvio, ele é competente e suficientemente capaz de fazer a sua revisão da FGTS. Pode confiar. Tá legal? Mas, Giovanni, eu posso fazer sozinho? Sim, você pode fazer sozinho, por meio do just postulante, que eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado a playlist de todos os TRFs. São seis TRFs. Como é que você vai identificar o seu? TRF1, gente. Brasília, Bahia, região norte. TRF2, Rio de Janeiro, Espírito Santo. TRF3, São Paulo e Mato Grosso do Sul. TRF4, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. TRF5, Nordeste, lindo. Um cheiro, manhinha. Um cheiro, paiinho. E TRF6, gente. Minas Gerais. Beleza? Se eu perder, eu pago? Olha, se você perder, você não paga o juiz... Se você entrar no Juizado Especial Federal. Agora, se você entrou na Justiça Federal por meio da VAR, ou seja, processos acima de 60 salários, aí tem que pedir a gratuidade de justiça, aí tem algumas particularidades. E também, acima de 60 salários, você só pode fazer com advogado. E esse profissional, ou essa profissional, doutora, advogada, vai te orientar e vai te explicar quais são as questões relacionadas a custas processuais e honorários sucumbenciais. Mas, Giovanni, qual é o risco de perder? Assim, eu estou torcendo pela vitória. E o máximo que pode chegar aqui é zerar. Não dou nem para você, nem para você. Então, ninguém ganha. Então, ninguém perde. É o que eu vejo dentro de toda essa dinâmica. Eu acho que não existe hoje, com toda a humildade, de todo o coração, não existe hoje ninguém no Brasil que esteja tão profundamente envolvido com a revisão da FGTS quanto nós aqui. Então, é o meu ponto de vista. Giovanni, agora... E agora, nós vamos para o próximo vídeo. Eu vou te responder essas outras cinco perguntas aí. Fica comigo, porra na máquina. Olha aí o vídeo aí. Está aparecendo aqui ou aqui? A playlist está aparecendo aqui ou aqui? Vem comigo. Tamo junto. Eu tenho certeza que te faremos bem. Beijo grande. E vamos embora. Vamos lá para o outro lado. Vem lá. Ô, é lá. Não. Pode não. Fala. Vem. Vem para cá, pô. Vamos lá para o nosso segundo vídeo. E vamos lá para o nosso segundo vídeo. E vamos lá para o nosso segundo vídeo. Tchau. O que é isso?